GearBest, PC Gamer, celulares, acessórios para gamers e muito mais no link na descrição. Música Hoje vamos chegar a mil likes nesse vídeo aqui e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito no canal GamerLewit. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a neve no game e algumas curiosidades que aconteceu nas últimas 24 horas aí. Muitas pessoas me mandaram falando que a neve tinha saído no game, isso e aquilo, e meus amigos, eu fui conferir e simplesmente caí do cavalo. Eu vou explicar umas coisas que aconteceram meio curiosas e eu espero que simplesmente vocês, digamos que, entendam a situação ou não, Talvez porque a Rockstar Games fez uma bagunça imensa. Lembrando que o primeiro link na descrição é da GearBest. Cara, tá chegando o Natal aí, tá acabando as promoções que tem lá, várias promoções, só falta 3 dias para acabar. Então simplesmente entra no primeiro link na descrição da GearBest e compre seu presente de Natal o mais rápido possível, com frete grátis para todo o Brasil. E também produtos de qualidade, como da Xiaomi, da Asus, enfim, vários produtos na descrição, caso você queira. O primeiro link na descrição vai estar todos os produtos aí, quando chegarem os meus vocês vão ver. Eu vou fazer um box aí para vocês, mostrar tudo e talvez até um sorteio pode rolar. Bom, ontem a Rockstar Games fez uma das coisas mais, assim, estranhas. A Rockstar Games chegou a lançar a neve, eu não tô brincando, é sério. Muitas pessoas me mandaram falando isso aqui, isso e aquilo, e não era mod menu. Era no PS4, Xbox One e PC que me mandaram. Tá, PC tem o mod menu, mas a gente pode incluir nova geração em todo esse pacote aí. Eu entrei no GTA Online de manhã e estava nevando, o pior que estava mesmo. Só que o que acontece, nevou por minutos, por tempos, em alguns momentos ali. Isso acontece, não sei porquê, todo ano. Ano passado aconteceu do mesmo jeito, começou a cair uns flocos de neve, isso e aquilo. Mas nevar mesmo, daqueles de deixar toda a Los Santos branca, vamos colocar desse tipo, não foi exatamente isso. Saiu, começou a cair uns flocos de neve, isso e aquilo. Sendo que na tela de loading do game, aparece que você fica olhando o céu, né? O céu ali que simplesmente pode mudar o clima, isso e aquilo. Então, a qualquer momento pode nevar. E eu falei, cara, começou a nevar, vou até, né, vou fazer algum vídeo aqui, uma coisa do tipo. Mas já parou. Então, é uma coisa bem extrema. Me mandaram muito no Instagram. Me mandaram muito no Facebook. Obviamente, né, os caras falaram, nossa, Luigi, lançou isso e aquilo. Eu falei, pô, você tá na onde? Você tá no PS3, na Xbox do Centro, porque tem mod menu, no PC também, tem mod menu e acaba, né, mudando esse clima. Ah, não, Luigi, isso e aquilo não é no PS4. Eu entrei lá e falei, cara, não é que é mesmo? Tava nevando um pouco. Só que aí fica aquela dúvida, né? Porque a Rockstar Games simplesmente começou a fazer nevar e depois parou. Nesse momento eu tô com o meu videogame aberto, né, aberto, tá ligado, né, obviamente, no GTA Online. Meu personagem tá no meio do mar, não tá nevando, não tá fazendo nada. Simplesmente isso. Ontem tava nevando um pouco, é estranho, é estranho que ficou pouco tempo e depois parou. Mais ou menos o clima que, na verdade, tá sincronizado. Quando começou a chover na nossa livestream, começou a chover na antiga geração também. E um monte de outras plataformas também. Em todas as sessões estávamos chovendo, então o tempo tá sincronizado. Provavelmente quando sair neve vai sair em todas as plataformas de uma vez e vamos ver quando vai sair, né? Que até o momento nada, tomei que ainda à noite aí, ou amanhã no caso, já saia a neve no game. Então é isso, muito obrigado pela sua visualização. Meio estranha essa notícia, mas aconteceu. Se você gostou, por favor, deixa o like aqui embaixo do vídeo, se inscreva no canal. E lembrando que a GearBest está no primeiro link na descrição. Tem celulares, tem relógio, tem acessórios, tem roupas. Tem quase tudo na GearBest, tem o primeiro link na descrição, caso você queira comprar muito mais barato. Um forte abraço pra vocês, tamo junto e é nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau